Os agricultores da Alemanha estão devidamente autorizados a exterminarem por trituração os pintos machos das suas explorações industriais. A prática é comum nas explorações avícolas que produzem ovos, mas havia dúvidas se era conforme a lei sobre a proteção dos animais, segundo a qual ninguém tem o direito de infligir dores, sofrimentos ou danos aos animais sem motivo razoável. O Tribunal Administrativo Federal da Alemanha considerou que os interesses económicos dos criadores justificam a trituração das aves. A questão chegou à justiça quando a ministra da Agricultura da Renânia do Norte-Vestfália decidiu proibir a iluminação em massa dos pintos. A decisão judicial valida a prática até ser encontrado um método de detenção do sexo no ovo. Já há experiências, mas a técnica ainda não é aplicada à escala industrial.